deixa aqui, o Ricardo só colocou o artigo terceiro aqui que você falou daquela papo que a gente tava falando antes de ser impenhorável tá aí o artigo não sei de onde que é esse artigo aqui, mas o Ricardo tá aí já, ó, Ricardo na lei sim, mas existe uma explodência ampla, na lei isso é verdade na lei de bem de família sim mas tem uma súmula e tem uma série de julgados que porra, porra, não prospera, especialmente se o valor do imóvel for pequeno, se você tiver um imóvel de 10, 20 milhões de reais, inclusive tem exceção a isso, né a própria lei, o Brasil já disse porra, mas essa casa aí não é uma casa, isso é um bem, né de botar o cara pra fora e dar um dinheiro pro cara comprar outra casa agora existe uma série de julgados que, inclusive, você tem que trabalhar, inclusive, na ineficiência do Estado, o Estado executa, executa dívidas insignificantes, ele vai atrás de você por causa de 10, 20 mil reais você pode protelar uma ação dessa com recursos, você consegue protelar por quanto tempo definitivamente, porra, décadas e décadas definido Deus, Anil contanto que não seja uma casa de 10 milhões de reais aí o Estado vai meter bronca e você vai perder a sua casa, né ou não? sim, sim, sim aí eles vão mandar vender e acabou inclusive a lei dizendo que não mesmo que seja dívida privada mesmo que seja dívida privada se a casa for de 10 milhões de reais eles desobedecem a lei pra lhe tomar, né ah, sim vão fazer isso com certeza com certeza a lei não é um argumento nós vivemos um Estado de exceção não, a regra é a ilegalidade a lei não é um argumento a gente tem que partir pro realismo jurídico pro que é de verdade não o que tá escrito na lei, né senão você não compreende a realidade o diabo é o príncipe da mentira se você seguir a mentira você serve o diabo é por isso que as pessoas que investem no legacy e tal eles são servidores do diabo você tá servindo um mentiroso, né você não pode servir a dois senhores, né sim que loucura cara, esse papo me deixou pirando aqui eu já sabia que ia ser assim perguntou quem era Jesus ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão através de mim ele é a verdade, é só isso se você aceitar a realidade das coisas você aceita Deus se você não aceitar a realidade das coisas só vai ter coisas ruins dentro de você vai ter inveja, vai ter medo vai ter ódio, não é isso? é não tem que ter raiva do político se você mandar uma tartaruga voar e ela não voar a culpa é sua da tartaruga ele é uma tartaruga, porra ele vai se comportar como uma tartaruga a gente não pode esperar uma coisa diferente disso pois é o erro da expectativa é nosso, né pois é eles são representantes são reflexos é mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar você vai ficar tentando mudar a porra da árvore de lugar, meu irmão você vai se fuder não é isso? mude de árvore, porra então tá no plano fazer um um exit aí pra um negócio mais 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 direcionado aí pro bitcoin, né cara? o plano El Salvador não vai não vai ainda tá na manga não eu acredito que quem tiver quem tiver mais de um milhão de reais até uns 500 mil dólares já vale a pena pegar esses 100 mil se você se você se você tiver 500 mil dólares de bitcoin e você pegar 100 pau e botar no bonde você já tem direito ao visto e você só vai renunciar a 5% da sua lucratividade potencial porque ele te paga metade do que o bitcoin subir inclusive quando o bitcoin cair você vai ter um dolazinho você vai ter 500 dólares por mês não é isso? você vai ter 500 dólares por mês não é isso? pouco mais de 500 dólares por mês pra pagar suas contas 500 dólares pode parecer pouco dinheiro, velho mas porra dependendo do que aconteceu nessa eleição aí porra pode ser dinheiro pode ser o suficiente pra pagar suas contas aqui em Banânia, né? pode, pode pode mesmo e não precisa nem tá você pode ter como tu falou o endereço fiscal, né? tem algum produto na XP que pague garantidamente mais de 6,5 líquido em dólar? não existe, velho dá vinil nessas merda aí porra, vai ter baby boomer vai ter boomer pra caralho comprando isso com o mínimo de marketing na hora que essa captação for um sucesso o país que se aperta vai fazer igual e cada país que precisa isso vai ser mais bitcoin na boca de lobo que só vai ser vendido quando o bitcoin subir mais de 13% diga quando é que lança esses bondes? eles tá programado pra entre 15 e 20 desse mês que dia é hoje? tá pela 10 hoje é dia 9 dia 9 eu acredito que no início vai cair porque os primeiros quem tem KSI e tal nessas plataformas são bitcoiners vão começar a vender bitcoin pagou pra isso aí a segunda onda que vai ser dos tios do sobrinho do avô de não sei quem aí, meu irmão e vai ser o primeiro país vai ser o primeiro país da história da humanidade a meter o pé na bunda da FMI de todo o sistema internacional não tendo nem sequer moeda soberana dizendo foda-se foda-se eu consigo dinheiro a metade é um terço do preço que você me empresta vai se fuder basta eu abrir a cena pra esses bitcoiners aqui que o cara me deu um dinheiro infinito não é isso ou não? eu distribuo em passaportes agora vai ter uma hora que a gente vai dizer agora eu já tenho 10 passaportes eu quero terra soberana não é isso? é o primeiro passo é o que? é o primeiro passo é o primeiro passo maravilha aí depois eu vou dizer você quer passaporte por 100? agora eu te dou 300 mas eu quero poder andar armado na hora que eu quiser não é isso? agora eu quero tal coisa e vai aumentando não, mas é verdade assim que é coisa opa, fevereiro ah, o pessoal falou que ia lançar em fevereiro mas pô, tá aí vamos lá o plano é que seja lançado esse mês agora como o Renatão falou a programação que o cara falou lá era entre 15 e 20 de março tem Twitter do Bukele e do outro cara lá de finanças lá do país prevendo entre 15 e 20 de março se não sair agora realmente inclusive pode cair mas eu mesmo vou ficar eu vou me sentir frustrado eu acho que a tendência é derrotar porque tipo assim o grande driver de fomo que nós poderíamos ter é isso se isso não acontecer inclusive eu não descarto a vontade de matarem esse Bukele de capturarem ele rapaz, o cara tá botando pra se fuder contra o sistema internacional o cara tá peitando a feminina Biden beijou abraçou e beijou e ficou dando risada como duro porque ele dizia que ia matar um ano antes que ia acabar com o cara acabar com a família dele essas pessoas são pessoas capazes de tudo o cara da cadeia o travesti da cadeia tem 100 vezes mais honra que um cara desse exatamente não, eu não sei o que esperar agora nos próximos dias mas eu acho que assim ninguém tem mais moral o governo nenhum tem moral nem esses caras tem moral a questão é como é que o povo nós vamos reagir se a gente vai agir será que rede social em comandação vai valer a pena vai adiantar ou não não sei será que ir pra rua adianta ou não sei será que não pagar impostos não fazer nada o que fazer a public choice theory já prova há mais de 70 anos que um regime de exceção só existem duas formas de votar com os pés ou com armas com armas é matar e morrer e só funciona com a organização e coletivamente e não existe uma organização já que nós somos organizados só sobra uma votar com o pé desinvestir a única maneira de você desinvestir do crime é o bitcoin atualmente é a única é a única saída se o bitcoin der errado nós somos escravos como ninguém nunca foi o bitcoin é o imperativo moral o bitcoin é a verdade se qualquer coisa que você coloque seu dinheiro que não seja o bitcoin ou você pode por exemplo ter dólares derivados de bitcoin um dólar sintético de bitcoin isso não é imoral você está aumentando a demanda pro bitcoin fazendo sua gestão de risco espero que nos próximos anos tenha sintético de real tenha sintético de todos os commodities de ouro de índices de bitcoin isso não é imoral porque inclusive você está aumentando até você não tendo bitcoin você vai aumentar a demanda pro bitcoin porque você vai ter um sintético lastreado em bitcoin isso aí não agora no legacy em qualquer coisa que você financie governo você está financiando o nazista que vai querer matar o judeu que é você nós somos judeus agora e a dessa os nazistas não tinham câmera na rua os nazistas não tinham pics os nazistas não tinham CBDC os nazistas não tinham o passaporte vacinal eles inventaram o passaporte pra dizer que o judeu contaminava e tal agora a gente vai inventar um nazista de verdade com o dente com garra com tudo que eles não tinham né puta cara agora é dominação total 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 de corpos e mentes via internet via grana e tudo total nós estamos indo por um tudo ou nada por um tudo ou nada global moral intelectual a tese do livro é que nós podemos vencer é possível e que se isso acontecer o mundo vai passar por uma época de crescimento sem precedentes tecnológico moral inclusive até noção do que você quer que sua filha faça no futuro e quantos filhos você quer ter vai mudar completamente cara que loucura que loucura Renatão eu quero que a gente combine uma outra hora dessa de novo pra continuar nossa conversa porque cara não dá pra deixar assim não foi uma honra foi uma honra doutor quero te agradecer demais por isso estamos chegando aqui no nosso horário mas de qualquer forma cara eu quero deixar meu convite aqui de novo pra gente fazer mais uma confusão dessa aí que eu preciso aprender mais na hora que o senhor quiser quem quiser me procurar no twitter nas redes sociais no discord a gente discute quantos casos manda jurisprudência de gente sem pagar IPT ou a 20 anos vamos discutir lá é isso quem é John Gaut John Gaut é Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto é John Gaut ele é o cara que tá captando as pessoas de valor e tirando da sociedade pra parar de ser escravo Satoshi Nakamoto é John Gaut exatamente isso é exatamente isso pra gente lutar contra isso aqui 2030 muito antes disso muito antes você não vai ter nem o seu corpo você não vai ter nem o seu ano você não vai ter nem honra nada exatamente não vai ter nada puta merda que absurdo isso o cara fala a maior alegria do mundo a nossa questão é lutar e a gente tem armas pra isso agora no mínimo as armas aqui a arma econômica de você desfinanciar esse tipo de coisa e fugir do legacy é o bitcoin e quanto mais o bitcoin mais as pessoas que tem uma convicção moral que são superiores intelectual e moralmente vão ter mais dinheiro pra investir em mais infraestrutura pra ter mais poder e pra realimentar o sistema isso perfeito 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 Renatão quero vamos encerrar com chave de ouro aqui cara obrigado demais pelo teu pelo teu tempo pela tua pela tua pela tua disponibilidade de trazer todo esse teu reconhecimento aí cara pra gente bicho vamos sim fazer uma segunda aí e e aliás eu vou fazer o seguinte todo mundo que já deve tá seguindo o Renatão eu imagino que já siga né mas na próxima que a gente colocar eu vou pedir pro pessoal já mandar pergunta antes cara pra gente já se organizar fazer uma pauta o Renato sabe que a gente fez uma pauta meio aberta aí pra esse papo né que as coisas iam acontecendo devagarinho mas é mais ou menos isso e o ideal é a gente agorizada toda que tá assistindo aqui a gente mandar depois pergunta e bate papo e não perca a oportunidade de ler esse cara aqui ó tá de ler esse cara aqui aí uma vez que tu uma próxima aí a galera que já leu teu livro vai poder vai poder aprofundar mais ainda nessa toca do coelho cara é isso e não precisa assumir nada como verdadeiro do livro são provocações tudo que tá aí tem pontos pra você pesquisar e abrir sua cabeça você simplesmente vai ver provocações quem me ouviu aqui com certeza ofendi gente de várias religiões eu falei coisas que deve ter ofendido qualquer pessoa praticamente qualquer pessoa judeu, mulher, a porra toda só que você tem que aceitar que se você não ouvir nada que lhe incomode você não vai sair da zona de conforto você só cresce é uma provocação exatamente você tem que aceitar a provocação você tem que lutar se você não detesta se você não aceitar sair da sua zona de conforto você não vai crescer em lugar nenhum a nossa vontade é só fazer amor e dormir e comer ninguém tem vontade de trabalhar de produzir de porra nenhuma a galera faz o que você tem vontade seja feliz quem busca felicidade segue ao demônio quem segue a Deus busca ser bom fazer o que é certo e fazer o esforço na direção necessária esforçar essa energia para crescer é isso aí Natão obrigado cara um abraço obrigado mesmo e um grande abraço e vamos marcar o seguinte valeu? galera obrigado para todo mundo que assistiu também até mais cara valeu valeu doutor se eu queria eu falei alguma coisa que incomodou capaz capaz estava tudo excelente obrigado mesmo eu queria perguntar se você entregava sua filha com 13 anos não ah não não leva a sério mas você prefere ela namorando ela casada dando de graça ou ela dando casada com o cara com o filho lateral com o filho ela casada infeliz você prefere sua filha dando casada não é isso ou não o que? você prefere sua filha dando casada ou solteira? casada por um cara com um cara que você escolheu e que pagou e se ele fuleirar ele perde 3 anos de salário não é isso ou não e o ar na cabeça não ele só perde o dinheiro não precisa ser matar o cara e se ele morrer foda-se ele pode ir embora eu fico com seus netos não é isso ou não? é isso aí meus filhos vão ser meus pode ir embora o que? tchau o cara e se manda né? pode se ficar você já deixou tanto dinheiro aqui que eu vou criar seus filhos com esse dinheiro ainda nem vai saber que você é o pai vai embora o que? se manda isso aí você já imaginou você já imaginou sua mulher chegar pra você e dizer assim sua filha vai ser criada por homem não é por vagabundo como você não puta merda o que? é? valeu um abraço todo mundo livre tô fora tá louco um abraço Renatão grande abraço obrigado tchau